Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é um vídeo de comprinhas que eu comprei no mês passado e agora eu resolvi mostrar pra vocês Bom, eu não tive muito tempo pra estar fazendo gravações de vídeo, mas vamos lá? Bom, eu fui no shopping aqui da minha cidade e eu queria comprar um sapato alto da Penelope Comprei assim, ele é bem baixinho, eu gostei muito dele porque ele é bem confortável aqui dentro, que é assim Eu peguei nele R$129,99 Que eu tenho aqui certinho, marca pra vocês verem a minha Penelope Também comprei, foi na Bela Rosa, aqui no R$129,00, no centro É uma das lojas que eu gosto muito de ir, principalmente pra comprar vestidos, essas coisas assim Eu comprei, gente, na Bela Rosa Esse vestido aqui, ele é verde, acho que é verde esse aqui Direito, não sei muito bem Ó Ele é assim Ele é muito grande, então não tem como muito mostrar ele certinho Ele é assim Nele eu paguei... Nele eu paguei R$185,00 Nesse vestido Já é o meu terceiro vestido que eu compro na Bela Rosa Gosto muito de comprar lá O terceiro vestido que eu compro no centro, mas eu não lembro o nome da loja Dourado Nesse aqui eu paguei acho que R$5,00 nele Porque eu gosto muito de coisas douradas Peguei R$5,00 Tem um outro Que é esse aqui Eu paguei nele R$11,99 Gostei muito dele Ó Assim Também comprei uma presilha de R$1,00 Esse aqui assim Eu comprei uma outra Uma branca Mas eu não sei onde é que tá Porque minha mãe gosta de comprar algumas coisas iguais Aí você sabe, né A gente perde algumas coisas, né mãe? Então eu gosto muito de comprar dessas aqui Porque ela Porque o meu cabelo é muito grande Muito grosso Então Essas aqui é muito boas Uma outra que eu comprei Foi lá na Vila Operária Eu comprei essa saia Que eu fiquei Eu amei ela Ó Ela tem um detalhezinho Ela tem um detalhezinho bem aqui assim, ó Muito lindo ela Gostei realmente dela Então é assim Perfeita ela Acho que eu paguei R$60,00 Acho que foi R$60,00 nessa Foi? Acho que foi Foi R$60,00 nessa aqui Sinceramente Meu cenário caiu Acho que eu tenho Eu não uso muito Porque meu cabelo Ele é um pouco liso Comprei Caiu Porque eu não tenho valor, né? Só peço umas coisas assim Não, não tem Por aí dessa marca E também comprei um secador E tipo Eu amei A parte dela Porque É bem bonitinho Gente Gente Eu amo esse aqui Olha só Ela é preta com branco Ah Eu acho que é só isso mesmo Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo É Acho que é a minha primeira vez, né? Vídeo de comprinhas Assim Eu acho Eu acho, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dar like Comentar o que vocês querem que eu gravo pra vocês O que vocês acharam desse vídeo Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos Se vocês tenham gostado Um big, big beijo E até o próximo vídeo Bye Bye